E o resultado de hoje é esse lindo e delicioso potão, é isso aí, um potão, uma travessa, tamanho família para vocês, recheios prontos, leite em pó e chocolate com avelã, quer ver o passo a passo, fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia E para a nossa receita vamos usar, aqui eu vou usar o chantilly, norcal chantilly mais sabor, leite em pó, uma colher de sopa de cacau em pó ou chocolate 50%, 300 gramas dos recheios prontos e aqui uma massinha de 18 por 11 Ah, e vamos começar aqui na batedeira com 400 ml de chantilly, 400 ml de chantilly bem geladinho, vamos usar também 300 gramas do recheio pronto de leite em pó E vamos bater até que o nosso recheio fique bem firminho, que vai virar uma mousse deliciosa E olha o resultado aí para vocês E agora aqui, eu já deixo para vocês aí, essa embalagem vocês encontram lá no site da Embalaic, estou usando uma parte da massa, vou umedecer aqui com um pouquinho de leite Eu recortei a massa e acertei nessa tigelinha, ou travessa né, descartáveis que você encontra lá no site da Embalaic Coloquei o recheio numa manga de confeitar para facilitar, com o bico 1A, vou espalhar aqui o recheio de leite em pó E aqui com o bico 1A, vou distribuir nosso recheio, a nossa mousse de leite em pó Recheio pronto da Purato, pensa um recheio leve, delicioso e super firminho Serve para sua torta, para o seu bolo, bolo no pote, olha pessoal, o que vocês imaginarem aí Feito a camada de leite em pó, acerto mais uma parte de bolo, que você pode também, se você quiser esfarelar seu bolo né, ou fazer uma massa de chocolate, fica a critério Vou umedecer aqui novamente E agora vamos para a parte do chocolate, da nossa mousse de chocolate com avelã Na batedeira, 400 ml de leite, a colher de chocolate em pó, 50% ou uma colher de cacau em pó E 300 gramas do recheio pronto, chocolate com avelã E vamos bater até que o nosso recheio fique bem firminho E o nosso recheio, a gente vai começar batendo, eu começo no recheio, vou bem devagarzinho por causa do chocolate em pó Se você quiser misturar antes, melhor ainda, e olha o recheio, o resultado E passando para o bico 1A, novamente numa manga de confeitar, vou distribuir o recheio que virou uma mousse Uma mousse leve, deliciosa, maravilhosa, que você pode usar em bolos, tortes, bolos no pote, aquilo que a sua imaginação mandar E aqui completo o nosso potão, né? Agora com uma colher dou uma acertadinha no recheio Agora aqui a gente vai finalizar fazendo o acabamento Estou usando o recheio pronto, a manga de confeitar, bico, 1M da Bricoflex E vou fazer rosetas aí em toda a borda Um recheio fantástico que você pode cobrir, fazer misturas Assim como eu fiz com o chantilly E olha que linda aí as nossas rosetas com o bico 1M O acabamento não para, agora a gente segue com o bico 1M novamente E as rosetas aqui eu faço com o recheio de leite em pó Agora um acabamento aqui na borda também com o bico 1M e o recheio leite em pó E olha que lindo que fica E o sabor? Incrível! Leite em pó e chocolate com avelã E para finalizar, a cereja do bolo, a cereja do nosso potão delicioso E olha aí pessoal o resultado, como que ficou aqui do nosso lindo e delicioso potão de hoje E tirando para vocês aquela colherada maravilhosa, deliciosa É mousse sim, é mousse, leite em pó e chocolate com avelã aí para vocês Espero muito que vocês tenham curtido Muito obrigada a todos que chegaram até o final Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal Fiquem com Deus e até um próximo vídeo pessoal! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.